E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu não tô de boa, rapaziada, o negócio é o seguinte. Esses dias atrás eu recebi uma ligação de um número estranho, um número em que eu resolvi não atender a chamada. Logo em seguida, esse número acabou me mandando dois áudios, me ameaçando, falando que era pra mim apagar um vídeo, falando que sabia onde eu morava, falando que sabia o que eu fazia. E esses áudios me deixaram bem assustados, porque eu não sabia do que que tava se tratando, não sabia do que que tava acontecendo. E foi agora há pouco, mano, esse número voltou a me ligar e me mandou outras mensagens. Mensagens que eu prefiro não mostrar agora pra vocês. E nesse vídeo de hoje eu quero falar justamente por causa disso, porque trata-se de um vídeo que foi uma trollagem das interesseiras e que tá me dando bastante problema, né? Porque eu já fiz um vídeo disso antes e se eu tô voltando a fazer, mano, é porque tá dando problema mesmo. Eu vou pegar a XJ6 aqui pra gente sair, dar uma volta e falar sobre esse assunto. E eu vou pedir a ajuda de vocês deixando um like aqui, se inscrevendo no canal, porque fortalece a gente demais e me motiva a tá trazendo vídeos aqui todos os dias. Apesar desses enormes problemas aí que a gente passa produzindo esses vídeos, eu quero continuar aqui firme e forte e a ajudinha de vocês no like ajuda muito. Então deixa o likeão aí que ajuda a gente demais. Neste momento aqui, vamos dar uma partida nela, né, mano? Vamos ligar a XJ pra ela dar uma esquentada. A XJ sempre fiel, bateu, pegou, não tem boca. A XJ é braba. E vamos sair daqui, vamos dar uma volta e vamos explicar pra vocês o que que tá acontecendo, por que essa interesseira tá atrás de mim. E vocês vão entender o porquê, vem comigo, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Partiu! Mano, isso aí começou, velho, com essa ligação que eu falei pra vocês. Toda vez que um número estranho que eu não conheço me liga, eu evito atender assim, sabe? Porque já aconteceu de algumas pessoas assim, pegar meu telefone pra ligar pedindo alguma coisa, sabe? Pra pedir, sei lá, vários tipos de coisas, galera. E eu costumo atender ligação de número desconhecido, né? E eu recebi essa ligação aí e eu falei, mano, eu não vou atender, né, velho? Não vou atender. Só que daí, de repente, mano, esse senhor me pegou e me mandou mensagem. Que foi até o que eu mostrei em um vídeo anterior aí, né? Em que tava mandando eu deletar um vídeo em que a prima dele aparecia. Era um cara que falou comigo, deletar um vídeo em que a prima dele aparecia. E eu ainda não consegui identificar que vídeo que é, porque eu tenho um monte de vídeo testando mulher e terceira no canal, um monte mesmo. Se a gente pegar e somar todos, mano, deve dar, sei lá, mais de 300 vídeos, tá ligado? Então, eu acabei ficando meio perdido. Mano, o que é aquela caixa voando ali, velho? Vocês estão vendo ou não? Tá pega! E se cai esse negócio, mano! Ô, louco! Vai lá! Tá pega, mano! Deixa eu sair daqui de baixo aqui, né, mano? Eu sei que, mano, ele reclamou aí de um vídeo em que a prima dele aparecia, né? E, igual eu falei, mano, se pegar os vídeos interessados que eu tenho no canal, dá uns 500 vídeos, sabe, galera? E eu fiquei pensando em qual vídeo que seria esse, só que o clima ficou tenso, porque ele começou a mandar mensagem também falando que sabia onde eu morava, sabendo o que eu fazia, e isso me deixou bem assustado. E quando foi hoje, ele mandou mais mensagens. Ele mandou mensagem falando, e aí, vai remover ou não? E eu perguntei assim, mas qual vídeo que é? E ele não me respondeu, tá ligado? Ele só falou assim, mano, deleta ou o negócio vai ficar louco pro seu lado. Então eu não tô entendendo, rapaziada. Eu devo tá meio perdido, não é possível, tá ligado? Porque tá me ameaçando, tá mandando tirar o vídeo, mas não fala qual vídeo que é. Agora a pergunta que eu tô começando a pensar. Será que tem alguma menina realmente por trás brava disso? Ou é alguém, sei lá, mano, querendo me trollar? Porque, velho, o cara tá pistola, mano. Tá falando de um jeito assim, como se, sei lá, fosse fazer algum mal pra mim. E é complicado, né, mano? É complicado. Eu sei que continuam vindo atrás, continuam mandando mensagem. E eu tô meio perdido ainda no que que eu faço pra resolver tudo isso. Porque eu vou te falar, mano. Se eu perguntei qual vídeo que é, o cara não me responde, mano. Tá entendendo, gente? Deleta o vídeo. Que vídeo? Não responde, tá ligado? Você responde qual vídeo que é, parceiro. Se você tá assistindo esse vídeo, responde, né? Manda o vídeo. Não tem como nós saber, né? Não é divino. Não tem bola de cristal, não. Ué? Ah, pronto agora, mano. Deleta o vídeo. Vou deletar todos os meus vídeos. Pra ver se some o da tal prima aí. Será que tem essa prima, mano? Aí que tá, mano. Complicado, viu, rapaziada? É complicado, hein, mano? Vou te falar, mano. É um pior. Às vezes fazer esse tipo de conteúdo aí que eu faço no canal. É um negócio que, vou te falar, gera muito problema, mano. Muito problema mesmo. Tipo, já me dei mal anteriormente por conta de um telefone que vazou uma vez. Até comentei aqui no canal. Mostrei tudo, tá ligado? Fui testar a interesseira, né, mano? E ela passou o telefone dela. E na época, eu mesmo que editava meus vídeos, eu vacilei. Deixei o número, mano. Deixei o número. Vocês mandaram mensagem pra menina, sei lá. Vocês devem ter mandado só umas 100 mil mensagens, né? Já pensou, um Androidzinho recebendo 100 mil mensagens no WhatsApp. 100 mil ligação. É. Deve gerar um transtorno mesmo. Deve gerar. Imagino. Vocês pensam, mano. Vocês pensam. Quando três pessoas já te mandam mensagem ao mesmo tempo no WhatsApp e já fica aquele negócio louco. Imagina 100 mil pessoas, mano. Ou que seja mil, tá ligado? Eu falo que vão a 100 mil, mano. Porque o celular foi pro velelé. O celular nem funcionou mais, parece, mano. Tanto que esse é um dos motivos de eu ter me ferrado mais ainda, né? É, rapaziada. Eu sei que, mano, o que resta agora é tentar especular aí pra esse cara que tá me mandando mensagem. Tentar descobrir qual que é o vídeo, mano. Porque senão, né? Vai ficar me mandando mensagem. Eu vou ter que bloquear ele. Tô quase fazendo isso. Sinceramente, tô quase bloqueando. Ele falando assim, ó. Fala o que você quiser. Se vira, né? Fala o que você quiser. Se vira. Se vira. Te vira, meu parceiro. Te vira. Sei tua prima. Vocês se viram aí. Porque eu não tô entendendo esse BO de vocês, não. Eu não tô entendendo esse BO de jeito nenhum, mano. Porque ele não fala qual vídeo que é. Não tem como eu saber, né, rapaziada? Eu falei. Nós não tem bola de cristal, mano. Nós não tem bola de cristal pra saber não. Isso aí você deixa pro caça-bruxas aí. Pra mim tá difícil, hein, mano. A bola de cristal aqui na XJ. Nossa Senhora. Será que a prima dele caiu no naturalize da XJ? Tomara que seja, né? A XJ é a raiz, né? É, mano. Complicado, velho. Complicado, viu, rapaziada? Essas coisas aí eu vou te falar, mano. Corta a brisa totalmente. Olha o corte. Uou! Eu sei que é o que eu vou fazer. Eu vou tentar falar com ele pra descobrir qual vídeo que é. Preciso descobrir qual vídeo que é. Se eu não descobrir qual vídeo que é, não resolve esse assunto, mano. Não resolve esse assunto. Então, né, precisa saber qual vídeo que é primeiro. Pra depois entrar na solução, né? Eu acredito que, mano, ele vai ter que falar. Se ele não falar, eu vou bloquear. Ele vai falar, ó, mano. Tu tá falando água, parceiro. Então, tome aqui esse bloqueio, né? Tome esse bloqueio. Vou te falar, mano. É tenso o negócio, mano. Tenso. Porque você vai lá, tá ali de boa. Do nada, alguém, pá, te manda mensagem te ameaçando, mano. Não sei o que vocês fariam, gente. Como que vocês iam agir numa situação dessa. Vocês já se colocaram no meu lugar nessas horas, mano? Essa vida de youtuber, eu vou te falar, mano. Tem hora que é complicado, viu? Muita gente sabe que você existe. E você não sabe que muita gente existe. Né? Eu vejo... Tem pessoas aí que eu já encontrei na rua que... Que, tipo assim, que eu não conhecia. Nunca tinha visto antes. E gostava muito de mim. E eu já encontrei pessoas assim na rua também. Que eu nunca tinha visto. Nunca conhecia. E o jeito de me olhar, você já sabia que ele não gostava de mim. Então, tipo assim... Normal, né, mano? É normal. Difícil, né, também, não? Agradar a todos. Eu sei que também o que esse cara tá fazendo aí não tá certo, mano. A gente me manda mensagem falando que... Que a prima dele tá no vídeo, mas não mostra o vídeo. Tem que mostrar o vídeo, parceiro. Se não mostrar o vídeo, nós não sabemos. Nós não temos bola de cristal. Não tem como. Não tem como. Se você for na loja de bugiganga, tu não compra a bola de cristal. A bola de cristal é só pra quem... Só pra quem é mesmo. Não é pra quem quer. Né? Então, tá me complicando. Tá me dando dor de cabeça, gente. Tá me dando dor de cabeça. Vou tentar resolver isso. Vou tentar descobrir que vídeo que esse cara tá falando. Pra gente ver se chega aí num consenso e resolve tudo isso. Não é verdade? Bom, vou fazer o seguinte. Vou ensaiando esse vídeo por aqui. Queria agradecer aí todo mundo que tá aqui acompanhando o canal. Muito obrigado mesmo, de coração, você aí que tá assistindo a gente. E muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E... 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 E...